Música Meu nome é Thiago Mor e vim aqui apresentar os novos rolamentos Rondar Cerâmica Música Muito rápido nas retas, desenvolvimento sem igual nas saídas de curva Totalmente confiável para os slides no seu rolé Lembrando sempre em lubrificar seu rolamento para dar uma durabilidade muito maior para ele Música 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 E eu estou aqui hoje para falar sobre o Rondar Grip Tape Música 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 E esse aqui tem o mais excelente grip que eu já tive. Não se melda até 42, 44ºC como aqui em Verdicchio. Você pode fazer o seu braço, colocar os seus braços na borda e ainda está intacto. Eu já tive o meu grip tape por um mês, dois meses e eu nunca tive que mudar. Dê-lo uma vez e eu acho que vocês vão gostar. Dê-lo uma vez e eu nunca tive que mudar o tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri